Dentro da corrida a gente tem a cadência, que é a quantidade de passos que a gente dá dentro do ritmo de corrida. Então, principalmente quem está começando a correr, começar com uma cadência mais baixa, dar menos passos na corrida, fazer uns passos mais leves, mais lentos, e aí você vai aumentando o ritmo e vai sentindo dentro da sua frequência, do seu batimento, se ele não está muito alto, sentindo que você não está passando mal, e aí você vai aumentando essa cadência ou diminuindo conforme o seu rendimento na corrida. Começam correndo 5 quilômetros, e aí você tem que diminuir o tempo, está bem, se arriscam para o 7, para o 10, e com o tempo já estão correndo 21 quilômetros, mas isso é um processo, e isso depende muito do objetivo que cada um tem com a corrida.